La, la, ya, la, 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 la Olha aí, vamos nessa, todo mundo Essa todo mundo sabe cantar, hein? Vamos que vamos! La, la, ya, la, la, la Quero de novo cantar Segura a gente! Tristeza Por favor, vai embora Chora, minha alma que chora, está vendo o meu fim, fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar, quero voltar aquela vida de alegria, quero de novo cantar. Eu falei de tristeza, tristeza, por favor vá embora, minha alma que chora, está vendo o meu fim, fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar, quero voltar aquela vida de alegria, quero de novo cantar. Vamos, gente! Bonito, 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 bonito! Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Desde o meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar, quero voltar aquela vida de alegria, quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo, quero de novo, quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar.